Música Pedras e efeitos na Music Show Experience Aqui no instante da Dos Lutiers Com o Giorgio e com o Rodrigo Primeiro parabéns, eu não conheci os instrumentos de vocês Estão lindíssimos Fala um pouquinho da história da Dos Lutiers Bom, a gente está nesse negócio da loteria já tem muitos anos E como sócios a gente vai fazer um ano agora em novembro Então a empresa ela é bem recente E a nossa concepção de loteria ela é muito forte na parte de design Nós dois como formação somos designers de produto também Então a gente tem muita pesquisa com ergonomia A maneira de dosagem de peso, o equilíbrio do instrumento O Rodrigo pode até falar um pouco mais dessa parte de projeto na computação A gente se vale de ferramentas também Para fazer toda essa parte conceitual do projeto E tornar o que a gente quer um instrumento equilibrado E muito confortável para usar E daí a gente está apostando forte no instrumento autoral Que eu acho que é o melhor caminho A judicial, né? Sim, é o grande diferencial Porque todo mundo vai chegar num nível de qualidade excelente E o diferencial de cada um é o design E isso é a essência do trabalho Rodrigo, eu vi que vocês tem guitarra, tem violão, tem baixo A ideia é vocês trabalharem com toda essa linha de instrumentos Sim, a gente faz o desenvolvimento de instrumentos Tanto acústicos quanto sólidos E como ele falou, a gente sempre busca qualidade acima de tudo Balancear o instrumento No caso dos acústicos a gente faz uma pesquisa também Para dar o som A gente pesquisa como esculpir, que tipo de leque vai usar Como vai harmonizar as madeiras Para você entregar o melhor da sonoridade E o melhor do conforto do instrumento Então daqui para frente a gente vai até expandir um pouco A gente pretende trabalhar no futuro com violino Com instrumentos de corda friccionada E arctop, fazer umas coisas mais diferentes Mas ainda seguindo nessa linha de instrumentos de corda Legal A gente sabe que instrumento de luteria tem a questão Por ser customizado, tem a questão do prazo de entrega Como é que é que os lutileres trabalham com relação a isso? A gente tem, pede um prazo entre os 3 meses até 8 meses Depende do instrumento, vai depender do acabamento E também da demanda de trabalho que a gente tem Porque a gente dá aula de construção A gente faz o trabalho de manutenção irregular De instrumento normal E pega essa parte do handmade E trabalhar por encomenda Então isso depende um pouco da época E do tipo de instrumento que a pessoa vai querer Porque, enfim, é muito sazonal Realmente você tem uma época que tem mais procura E uma época que está mais contida E aí, realmente é de fase isso Depende da demanda de vocês também, do trabalho Isso, isso, isso Se as pessoas quiserem saber mais sobre todos os lugares Onde é que a gente pode encontrar na internet Página própria, redes sociais A gente abriu o Insta agora pra feira Então a gente está com o Instagram novo A gente vai começar a postar todos os nossos trabalhos O dia a dia no ateliê Os nossos modelos existentes E os modelos que estão vindo por aí Então, segue no Insta A gente tem o site também www.doisluteers.com Também com dois numeral Lá tem o nosso trabalho, os modelos A gente dá curso também de loteria Então a gente tem todas essas informações lá E no Facebook a gente tem a nossa página também Que conta com todas essas informações Fotografia e toda a parte de esclarecimento A gente atende pelo Facebook também E atende pelo Instagram se precisar Legal, vocês são de São Paulo Mas enfim, para o Brasil todo Não, não, a gente é do Rio de Janeiro Ah, do Rio de Janeiro, legal E enfim, para o Brasil todo Olha, a gente pode trabalhar Porque hoje tem essa questão de logística De entrega, etc Então, a gente sabe como é que está Um nível de... Enfim, de você poder mandar Um instrumento com segurança Mas a pessoa entra em contato com a gente E a gente vai procurar resolver Essa questão da melhor forma possível Usando transportadora Ou enfim, o recurso do foco mais conveniente Legal, prazer em conhecer vocês Obrigado por me receber aqui Sucesso Prazerzão Petras e efeitos Na Music Show Experience A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL